Mico, rebelde e debochado. Ele é um artista de muitas fases, mas que basicamente ama o rock. Lobão. Iniciou sua carreira nos anos 70 no grupo Rímana, junto com o Nuno Santos e Ritz. E depois foi baterista da cantora Marina. Ainda como baterista, foi um dos fundadores da Blitz, de onde saiu para poder trocar de instrumentos. Aderiu à guitarra e fundou a banda Lobão e seus Ronaldos. Depois partiu para a carreira solo. Baterista, guitarrista, cantor, compositor. Hoje você vai ver Lobão num momento importante e polêmico de sua carreira. Foi quando ele jurou, mas ninguém acreditou, que o rock errou. Roqueiros em geral, vamos conferir agora com Lobão. Afinal, o rock errou? Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Zero. Fogo! Eu quero você me ver. Seu! Quanto muito nos doceio. Qualquer nota, possa. Lama, possa. Qualquer nota. Eu quero você na delia. Que a vida passa na delia. Café com você, filho louco, vem saber Sinto o sol, sinto a luar, eu quero você Roda do ar, sinto a tudo que você quiser É, é, ah! Só se muito, isso é feito, rock'n'roll é inocente Rock'n'roll é inocente, pra acabar a sinocência E o complexo de decência, no meio do salão Meu pai, meu pai, meu pai, meu pai, meu pai, você Fico louco, sem saber Sinto o sol, sinto a luar, eu quero você Roda do ar, sinto a tudo que você quiser Hoje é festa, hoje é festa na floresta Toda tripa tem ação É, 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 é Hoje tá batendo a cadeia de sol Só tomando água de coco Infeliz de quem tá triste É, é, é No meio dessa, dessa Com o show, oh, 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 oh Não. Não. Eu vou te matar Combino de nào? Não. 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 Eu vou te matar O meu pai sweaty Aparela E aí E aí Bebe, 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 bebe noé A CIDADE NO BRASIL 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 Vaidade vai da voz, vai deixar você só nessa invencidão É da sua vontade Verdidão no mato, sem cachorro misturado, gritando Socorro, ninguém me ama E o estandarte da loucura é incapaz de escrever seu nome No mal da fama Se alguém invade o seu peito, é o mesmo que invade o seu Amor é felicidade Sim, você trocou o seu amor, uruma Vai, tá, sim Você trocou o seu amor, uruma, vai dar Você trocou o seu amor, uruma, vai dar Sim, você trocou o seu amor, uruma, vai dar Sim, você trocou o seu amor, uruma, vai dar Viva Dona Realza Viva Dona Realza Vamos lá Só o coração batendo Calado, com o seu amor, uruma, vai dar Graça, com o seu amor, uruma, vai dar Onde vai meu pensamento, meu pensamento, meu Deus, onde vai meu pensamento, meu pensamento? Viajo e não volto mais, tem no momento, brilha sozinha silete, espelho, escuro e confundo liberdade e desejo. Meu Deus, onde vai? Meu pensamento Meu pensamento Meu Deus, onde vai? Meu pensamento Meu pensamento O que? Pensamento A onde vai? A verdade não tem mais o que fazer Esta sombra é o brilho da lua A verdade não sei nem o que ser A verdade, o Lord Paranoia, no 날 de paranoia Paranoia, no night paranoia Para, paranoia, no night paranoia Parada, parada, paradoia, tudo mais paradoia Amém Meu caro vizinho, eu sou um cara legal Meu telefone é 477, etc e tal Ontem à noite, exagerei no barulho Eu peço que me desculpem Eu sei que é demais mijar na janela Chamando por Deus e gritando o nome dela Todo grande amor, igual moda E o mundo todo, 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 todo tem que saber Que ela errou, que eu errei, então eu declarei Paz na terra, só pra quem me encoraja E perde o amor, sempre faz o papel do covarde Não faz bobagem, não faz bobagem Meu caro vizinho, eu me leve a mão Depois fiquei sozinho, vem pra beber, vem além do normal E a fazer coisa meio sem sentido Meio sem sentido Meio sem sentido, que eu tenho vestido Não leve a mão, cara, sim, tão a perigo E não mais um abraço, meu presado amigo E não mais um abraço, meu presado amigo E não mais um abraço, meu presado amigo Eu sou eu, caro, prefado amigo E não mais um abraço, meu presado amigo E não além do nosso過去 Eu ouvi-читas aí, o palco O que é isso? Eu nunca vi alguém triste porque não me deixa em paz As guerras são todas tão tristes e não tem nada de mais E desse bicho acuado por inimigo imaginário A correr atrás dos carros feito um caço otário E ter sem ataque equivocado por um falso alarme Quebrando objetos inúteis com quem leva uma porrada E ter se esmurrar a faca, amolar a faca Cega da paixão e partidos a esmo E temos sempre o mesmo cego coração Por isso não me escondam das crianças Deixando o síndico Não me chame a polícia Pelo amor de Deus não me chame em um auspício Eu não posso causar mal nenhum A não ser a mim mesmo A não ser a mim Eu não posso causar mal nenhum A não ser a mim mesmo A não ser a mim Nunca viram ninguém triste porque não me deixa em paz As guerras são todas tão tristes e não tem nada de mais E desse bicho acuado por inimigo imaginário A correr atrás dos carros feito um caço otário E ter sem ataque equivocado por um falso alarme Quebrando objetos inúteis com quem leva uma porrada E ter se esmurrar a faca, amolar a faca Cega da paixão e partidos a esmo E tem sempre o mesmo cego coração Por isso não me escondam das crianças Nem me chame o síndico Não me chame a polícia Não me chame em um auspício Eu não posso causar mal nenhum A não ser a mim A não ser a mim Eu não posso causar mal nenhum A não ser a mim mesmo A não ser a mim A não ser a mim A não ser a mim Nem latir atrás dos carros A não ser a mim 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 O que é isso? 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 O que é isso?